E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Logueira mais uma vez com vocês, tô testando o meu estabilizador, já aproveitando. Hoje o vídeo saiu um pouquinho mais tarde, que eu tava tentando deixar preparada essa página aqui de baixo pra vocês, aonde tem meu Facebook e meu Instagram. Por que, Alexandre, que tem isso? Porque quarta-feira agora é o evento do Marketplace Conference do e-commerce Brasil, tá certo? Uma galera vai, já confirmou que vai, nós vamos nos encontrar lá, vamos falando. E pra quem não for, eu vou postar bastante coisa durante o dia inteiro no meu Instagram e no Facebook pra que você acompanhe. Sinta um pouquinho do que é o evento, tá? Eu sei que tem gente de fora, tem gente que não conseguiu comprar mesmo, mas também eu vou ficar a semana inteira em São Paulo. E tô pensando na quarta-feira à noite da gente ir se falando, vão colocando aqui no comentário do vídeo ou do post sugestões de lugares pra gente ir. Lembrando que o evento é no Expo Transamérica, então tentar não sair muito de mão dali. Mas um lugar pra que nós possamos se encontrar. A gente jantar junto, bater um papo, tem o pessoal que já falou que topa. Então nós vamos combinando e aí tentar até umas quatro horas, quatro e meia, no máximo na quarta-feira, a gente já ter definido, porque São Paulo é São Paulo, é difícil pro pessoal chegar, tá bom? Mas é uma forma da gente se encontrar, bater papo, conversar, falar um pouquinho sobre negócio, posso falar um pouquinho do nosso dia a dia também, tá certo? Essa é uma das notícias, aproveita que entra aqui no link, já me segue no Instagram, já vira meu amigo lá no Facebook, pra quando eu começar a postar as coisas você vê. Se você ainda tá em dúvida e decidiu comprar, aproveita, ainda tem ingresso e tá com 15%, tá? Nessa página também tem um link com 15% de desconto pra você comprar, comprando por esse link que o pessoal da E-commerce Brasil conseguiu pro canal. Então aproveite, se tiver condições de ir, nos vemos lá, se não tiver, vamos sair pra jantar, vamos bater um papo, vamos se encontrar, vamos conhecer, bater um papo todo mundo, que vai ser muito bacana, tá certo? Espero vocês lá, E-commerce Brasil Marketplace Conference 2018, e fica ligado, hein? Porque quinta-feira eu vou soltar uma novidade muito bacana, quarta-feira não vai ter vídeo, porque a gente vai postar bastante coisas de lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, e fica ligado que na quinta-feira vai sair no canal aqui uma notícia incrível, muito bacana, uma novidade aí, eu tô muito empolgado também com esse novo projeto. Fica ligado, vamos que vamos! Fica ligado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.